Querido silêncio, tem sido difícil Terrores atacam quem é inocente Só confia, só confia Um ano sem você e tenho Meus medos, fé e esperança estão secando Só confia, só confia Então olhe pra mim, diga o que vê O paraíso em mim vai se desfazer Queria escapar, não posso fingir Queria apagar seu coração Sentir, mas não posso mentir Não sei mentir Acredite em mim Acredite em mim Mas não posso mentir Não sei mentir Acredite em mim Acredite em mim Está livre pra ir Todos os meus sonhos não te agradam Sua alegria toda comprada Tenho buscado, procurado por problemas Problemas, problemas, problemas Travou a guerra em meu coração E o inimigo tem tudo de mim Tenho buscado, procurado por problemas Problemas, problemas, problemas Problemas, problemas Então olhe pra mim Diga o que vê O paraíso em mim O paraíso em mim vai se desfazer Queria escapar, não posso fingir Queria apagar seu coração Sentir, mas não posso mentir Não sei mentir Acredite em mim Acredite em mim Acredite em mim Mas não posso mentir Não sei mentir Acredite em mim Está livre pra ir